Sim, para nós é muito importante, principalmente porque agora o nosso governador do Paraná está com ele a presidência do ZicoSul, que é a zona de integração do centro-oeste do sul. Então nós precisamos participar dessas atividades para entender o que todas as províncias estão fazendo, tomar conhecimento e também trazer o que for possível para que a gente possa fazer essas atividades em conjunto, naquilo que for possível. É a importância de toda a zona trabalhar na mesma linha, digamos, nisso que é a conservação do meio ambiente? Exatamente, sobre o modo porque nós temos muita similaridade e biomas parecidos. Então toda a conversa que vocês têm aqui nós precisamos tomar conhecimento para que possamos fazer atividades em conjunto. Qual é a importância que se lhe está dando no Brasil, sobretudo na zona de vocês, na zona sul, para a conservação precisamente do meio ambiente? Toda. Nós temos discutido muito na zona sul, eu faço parte também do CODESUL, Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul do Brasil, e essas conversas a respeito da biodiversidade e conservação têm feito muito parte do nosso trabalho. Então, tanto o que vocês trabalham aqui, também está sendo trabalhado lá no Brasil. Eu acredito que aprendemos muito, porque temos o mesmo tipo de produção também. Então, eu entendo que a gente pode ter uma troca bastante importante, entender o que vocês têm feito aqui, para que possamos levar para lá e repetir o contrário mesmo, fazer com que o que temos feito lá, possamos trazer para vocês.